Regina não está gostando nada da aproximação entre Vinícius e Cris. É isso mesmo que eu tô vendo, Paulo. Vinícius e a ex, juntos. E Beatriz e Murilo podem conseguir o que tanto queriam, separar Evandro de Alice. Fica calmo, você é a lama. Que bom que você chegou, meu amor. Tô aqui na dúvida, no que fazer pro jantar. Eu não quero ouvir mais nenhuma palavra sua. Pega suas coisas e some daqui agora. Que isso, Evandro? Hoje, Babilônia.